Fala pessoal, Shark e Tuchinara chegando pra mais informações de Pokémon Sword Shield da nova DLC da segunda, DLC a parte 2 Que é o The Crown Tundra, o Crown Tundra, que nem os caras lá do estrangeiro fala Hoje dia 29 de setembro eles lançaram novas informações aí sobre a DLC, a gente vai acompanhar aqui no canal, firmeza? Então vamos lá, primeiramente eles revelaram a data que vai ser lançada a DLC No site deles do Pokémon Sword Shield em português está escrito dia 23 Mas no trailer eles deixaram específico lá que é dia 22 de outubro, dia 22, não 23 que nem está aqui no site Então se o site está errado ou o trailer está errado, eu acredito que o site esteja errado Então provavelmente a 22 já sai aí, 22 de outubro saia a DLC The Crown Tundra E você tem que comprar a DLC separado ou eles vão lançar aí mais pra frente um combo do jogo Mais as DLCs que você vai poder comprar tudo junto também, tá? Eles avisaram também nesse trailer Então a data é essa Aí eles revelaram também que nessa DLC você vai ser capaz de capturar todos, todos os lendários dos jogos antigos, tá? Então vão estar todos disponíveis, dos trios até os de capa, tá ligado? Então quem não tinha ainda os lendários vai conseguir capturar os lendários aí nessa geração na DLC do The Crown Tundra, firmeza? Então essa é a outra informação que eles passaram, você vai poder capturar esses lendários nas Dens aí Nas Dynamax Adventures que você vai fazer junto com seus amigos E você vai andar aí pelas Dens capturando o povo pra depois enfrentar os lendários aí E tentar capturar cada um deles Então essa é outra informação No trailer que eles revelaram aí durante a live Eles também mostraram alguns pokémons que vão estar de volta, tá? Além desses lendários aí Eles mostraram alguns, assim, soltos na tela Então temos a Altária e a pré-evolução dela Temos o Magmortar e as prés dele, né? Porque se vem o Magmortar vem as prés junto Temos o Esfiel e aí como veio o Esfiel vai vir as evoluções Carbink, Nidoking, Dragonite, Crobat, Aldino, voltou, não precisava Craygele, Garchomp, Metagross E aí em uma das partes onde eles mostram aí Os Dynamax Adventures Uma das fumacinhas aqui era o Sudowoodo Eu acho que o Sudowoodo não estava aí Nem na outra DLC e nem no jogo principal Então se ele não estava, ele vai estar de volta O que apareceu aí, a sombra dele aqui Em uma dessas fumacinhas, tá? Então esses foram os pokémons, assim, antigos Que eles trouxeram de volta, além dos lendários, tá? Então temos essa informação também De funcionalidade, eles colocaram aqui Sobre o... Deixa eu falar logo então disso aqui Galar Star Tournament Isso aqui vai ser um torneio que você vai fazer aí No The Crown Tundra Em duplas que você vai poder Se juntar com um dos treinadores aí Do jogo Pode ser líder de ginásio Pode ser a Marnie Pode ser o Hopp, enfim Vai ser um desses treinadores E você vai batalhar em dupla Contra outras duplas aí Com outros personagens dos jogos É o novo torneio em duplas Que vai ter aí no Crown Tundra Que eu achei legal também E aqui temos o item Esse item foi revelado aí por rumores Na verdade pelo hacker, né? Que viu que tinha esse item aí Na próxima DLC Que é o Ability Patch Que vai ser o item que praticamente Você vai poder trocar aí A Hidden Ability de um Pokémon Mano, isso é maravilhoso Então se o Pokémon que você capturou Veio sem a Hidden Ability Com esse item você vai conseguir aí Transformar na Hidden Ability desse Pokémon Então pra quem caça Shine Pra quem caça Pokémon perfeito E às vezes não vem com a habilidade certa Esse item vai arrumar tudo isso E você vai poder aí arrumar o Pokémon E deixar ele com a habilidade certa Mais um item pra facilitar o competitivo Achei muito legal O Ability Patch aí Vai ser lançado no Crown Tundra Também, mano Isso é muito legal Então já falamos do Pokémon de volta Falamos dos lendários de volta Falamos do torneio A data Temos também Informação sobre Eventos de Pikachu de boné Então vão lançar aí Oito Pikachus de boné Com os bonézinhos do Ash Que você vai poder pegar no jogo O primeiro já tá liberado Eu acho que é o da primeira temporada aí Com o código Se você for do Mystery Gift do seu jogo Agora mesmo e colocar o código Pikachu Get Só que ao invés de um I É um 1 Você consegue já pegar o primeiro Pikachu de bonézinho Eles disseram que eventualmente Eles vão lançando os códigos pouco a pouco Pra pessoa aí poder pegar Os Pikachus no Switch Fermeza? Então o Pikachu de boné também vai ter aí Os eventos dele Eles vão poder pegar Também temos informação sobre o Pokémon Home Com o Go Que ainda não estava liberado Pra você transferir Os Pokémons do Pokémon Go Para o Pokémon Home Até o fim do ano Eles prometeram que vai estar funcionando Essa funcionalidade E aí por conta dessa funcionalidade Que vai começar a funcionar agora Eles vão lançar um evento Que quando você transferir o Pokémon do Go Para o Pokémon Home Vai liberar uma box lá no Pokémon Go Que vai meio que atrair os Meltans Pra você capturar mais Meltans aí Pra você depois formar o Melmetal E só de você transferir um Pokémon do Pokémon Go Para o Pokémon Home Vai ter um Mystery Gift lá no Pokémon Home Com o Gigantamax O Gigantamax aí Melmetal, tá? Então quando liberar a funcionalidade Já libera esse Mystery Gift E a gente vai finalmente Poder o Gigantamax do Melmetal aí, tá? Que eu acho um dos melhores Gigantamax Muito bonitinho, velho De design, no caso, né? De efeito do golpe Pelo que eu vi De efeito O golpe dele aqui, ó Os ataques Steel Types Utilizados pelo Melmetal Gigantamax Iram se transformar no G-Max Meltdown O G-Max Meltdown É um movimento super poderoso Que atinge os adversários com ondas de choque E um remoinho de metal líquido Esse movimento Não provoca apenas danos ao adversário Também os impede De utilizar o mesmo movimento De forma consecutiva Então, mano Eu acho que é o Torment Que tem esse efeito De você usar o Torment No cara E ele não poder usar O mesmo golpe na sequência Então se o cara tiver Choice E acerta os dois Pokémons do adversário Então se o cara tiver Choice, mano Ele não pode repetir o movimento E mesmo se ele não tiver Ele não pode repetir o movimento Isso é bem legal, cara Bem legal mesmo Esse efeito do G-Max Meltdown É uma pena que seja Pelo lado Steel Apesar que Como ele é Steel puro, né? Tinha que ser pelo lado Steel Porque o lado Steel Normalmente É o que aumenta A defesa física Do Pokémon No Dynamax, né? Então você vai perder esse boost Mas ganha esse efeito No golpe Pelo menos Dependendo da situação Pode ser útil Ou não Mas eu Acredito que o pessoal Vai optar Pelo meu O meu método Normalzinho mesmo Pra usar a Dynamax Caso seja possível, mano Porque Embora seja legal Esse efeito De não permitir O cara Usar o mesmo golpe Duas vezes Acho que o outro efeito É mais quebrado Enfim Mas vai estar liberado Assim que as transferências Do Go para o Home Estiver liberado também Eles disseram que Até o fim do ano Isso vai estar resolvido Firmeza? Além disso Lançou também Um clipe bonitinho Que eles fizeram Em parceria com a banda Japonesa de rock E aí tem o clipe Vou deixar o clipe O link do clipe Aqui na descrição Que é realmente muito bonita Que eu não posso mostrar Aqui nas notícias Pra vocês, tá? Então, firmeza Falamos do meu Do meu metal Falamos do clipe Do evento Pikachu Da data Lembrando que No trailer Falou que é dia 22 Mas aqui no site Tá falando que é 23 Então não sei Que isso tá certa não Falamos do torneio Dos lendários Temos também Verdade Sobre o personagem Deixa eu ver Se eu acho aqui Esse personagem Que é o personagem novo Que é o Peony Eles falaram aqui Que esse cara Vai te guiar Na sua jornada Por The Crown Tundra Vai te transformar Em um chefe de expedição Pra você poder explorar Tanto a região Quanto as As densas Onde acontece As aventuras Da Inamax Então esse cara Aqui é o Peony E aí a última coisa Que eu tenho que falar É sobre O Galarian Slowking Embora eles não tenham Apresentado aí No trailer Direitinho Tipo Olha esse aqui É o Galarian Slowking Só mostrou imagens dele No site Tá falando mais sobre ele Então Galarian Slowking Esse aqui é a carinha dele Eu achei ele bizarríssimo Mas realmente muito bizarro A tipagem pelo jeito Continua o mesmo Poison Psych Que aí A habilidade aqui Tá errado Por isso que eu acho Que o site tá errado E não o trailer Porque Mais pra baixo Se vocês olharem Aqui está a habilidade De fato dele Curious Medicine Hability Do Galarian Slowking Curious Medicine É uma nova habilidade Introduzida Nesta expansão Quando um Pokémon Com essa habilidade Entra no campo De batalha As alterações As estatísticas Dos adversários São repostas a zero Ou seja Ele tá um raise Quando ele entra em campo Só nos Pokémons adversários É uma habilidade Muito boa Pra cancelar aí O boost dos caras Só de entrar em campo Isso aqui É maravilhoso Pode evitar muito Sweeps Eu adorei A habilidade Aí do Slowking Cara Realmente Eu acho que é uma habilidade Que o povo vai usar De fato Curious Medicine Pra evitar Sweeps É muito bom Entra em campo E limpa tudo Cara Ó louco Então O Arcanide Deu Intimidate Aqui tá falando Que o Curious Medicine Ativou Será que é do seu time Também Que tá falando Estatísticas Dos adversários Agora não tenho certeza Se for do seu time Também Ok Se você tomou algum drop De fato ajuda Mas se for Só de limpar Os adversários Isso aqui é maravilhoso Também Então o Curious Medicine É a habilidade dele Exclusiva E também temos O golpe exclusivo Do Slowking Que é o Eerie Spell O Eerie Spell É um movimento Psychic Type Então é um tipo Psíquico aí Especial Em que o Pokémon Ataca com o poder psíquico Extraordinário Se atingido O adversário Não só sofre danos Como também perde 3 PP Do último movimento Utilizado Então Além de ter uma habilidade Que cancela aí Os boosts do cara Assim que ele entra em campo Se ele ataca O adversário Ele perde PP também Rapaz Esse Pokémon Intimid Estou Jesus Cristo Então esse aí Gente É o Galarian Slowking Cara Eu não gostei muito Da carinha dele Não Seriamente É bizarro Cara É realmente bizarro Ai velho Mas os efeitos dele Eu achei muito 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 legal Isso de fato É muito Legal Então gente Praticamente foi isso No trailer Só recapitulando Então temos aí A data do lançamento Da DLC Dia 22 de outubro Pelo que está falando Lá no trailer Vou confiar no trailer E não aqui no site Porque o site tem duas coisas erradas Temos o torneio aí De duplas Com os personagens Do jogo Vai estar também Na DLC Temos aí Todos os lendários Dos jogos antigos Vão estar disponíveis Para ser capturados Mais um ponto positivo Galarian Slowking E Gigantamax Melmetal Peony Chefe O Peony Que é o Que vai te guiar Pela jornada E você vai se transformar No chefe de expedição Pelas Dynamax Adventures Com as Dens Lá Lá nas Dens Com os seus parceiros Você vai poder fazer isso Online com os seus Amiguinhos Tem um monte de Pokémon De volta E aí no caso É Altaria Magmorto Esfio Carpink Nidoking Dragonite Crobat Aldino Credil Garchomp Metagross Isso do Udo Confirmado Pelo trailer E teve o clipe Bonito Que eu vou deixar O link aqui Na descrição Firmeza Pessoal Gostaram Das notícias Deixa aqui nos comentários Pelo que vocês estão Mais ansiosos Deixa aí Eu quero saber E se vocês gostaram Da notícia Já deixa aquele like Embaixo Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Virem mesmo do canal Ou caso tenha Amazon Prime Da KD Prime Game Lá no canal roxinho Compartilhe com seus amiguinhos E com seus amiguinhos E lembre-se para não perder De security Tudo vet Doscop 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 Doscop